Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Pessoal, estou passando aqui no nosso canal por dois motivos, né? Um dos motivos é para informar vocês dessa atualização que ficou pronta, que saiu. E o outro é para falar de uma fake news que rolou hoje. A marca pede para que vocês não abram esses links aí, que não tem ligação nenhuma com atualizações oficial da marca, né? Isso foi uma fake news. E eu vou também mostrar para vocês as últimas atualizações que essa marca tem disponibilizado agora. Caso vocês perderam, eu vou estar mostrando as últimas atualizações oficiais dessa marca. E não essas que rolou hoje pela manhã em grupo de WhatsApp, que é uma fake news. Segundo a marca, pediu para que nós possamos fazer esse conteúdo aqui, esclarecendo que não abra, não é link oficial da marca, tá certo? Fica comigo que você vai entender. Se você chegou agora para o nosso canal, sejam bem-vindos. Satisfação ter você por aqui. Eu me chamo Marcos Bahia. Trago sempre informações importantes dos alternativos, no intuito de manter vocês bem informados e atualizados com dicas, tutoriais e comunicados. Então, se ainda não é inscrito no nosso canal, tem um botãozinho aí abaixo. Se inscrever, clica nele, inscreva, ative o sininho das notificações, deixa o seu joinha aí, o seu like, que isso nos ajuda bastante. Combinado? Só lembrando que o canal tem oferecimento da loja parceira. Está aqui o banner. Se você está afim de comprar o seu receptor em uma loja segura, confiável, que realmente envia o seu produto, a Bahia Eletro é essa loja. Pode entrar em contato que eu garanto. Bahia Eletro é uma loja segura e confiável. Está ali o WhatsApp 71999785128. A Casa do Receptor tem para mais de 30 modelos à sua disposição, tá? E sempre chegando novidades, sempre tem novos produtos chegando aí na Bahia Eletro. Entre em contato no WhatsApp, peça o pessoal a lista com os modelos disponíveis em loja que eles vão passar para você e você pode comprar tranquilo que não vai ter surpresa no envio no seu produto. Aqui é entrega garantida e nessa eu garanto. Bom, que atualização foi essa Marcos Bahia que está disponível e que saiu? Bom, pessoal, a última atualização que saiu, se vocês ainda não viram, é essa aqui, ó. Blade B1, atualização na versão 2.87. Essa atualização saiu ontem, dia 29. Caso aqueles ainda que não viram, estou passando aqui para vocês, tá? Inclusive, ontem eu até informei lá no Marcos Bahia Oficial, no nosso canal aqui, o Alternativos Bahia Eletro, a gente já não tinha mais horário liberado para divulgar esse vídeo. Então, está aqui, o Chang'e Log trouxe melhorias, está aqui dizendo, ó. Melhorias na estabilidade do sistema, melhorias na função do EPG na lista de canais, adição, adicionada a opção do grupo de canais favoritos. Então, foram essas melhorias nessa atualização. São dois links disponíveis aí, você vai escolher um desses para baixar, vou estar deixando essas atualizações fixadas no comentário, tá bom? Então, é isso, foi essa atualização que saiu. E o comunicado fake que saiu dessa marca, hoje pela manhã, foi esse aí que está na tela. Dizendo que essa marca, a VisionSat, tinha lançado novas atualizações, trazendo retorno de 58W, etc e tal. Não tem ligação, nenhum vínculo com a marca esse comunicado, tá? É uma fake news, a marca pede para vocês não abrirem esses links, que são links mentirosos. Não tem ligação nenhuma com a marca. A última atualização disponibilizada pela marca, que eu vou até mostrar a vocês aqui, foram essas aqui, ó. Essas atualizações eu vou deixar também, tá? Saíram essas aqui, caso vocês perderam, saíram essas aqui, ó. Tá vendo? Essas atualizações da Cinebox também, esses modelos aqui. Vou deixar todas elas fixadas no comentário, caso aqueles que perderam. Mas a VisionSat, ela informa a vocês que os modelos aqui, ó. Essas sim, são oficiais, tá aqui, ó. Tá vendo? Os três modelos da VisionSat que saíram atualizações, foram essas aqui, ó. Oficial da marca. Vou deixar também fixado no comentário. Esses links surgiram hoje, dizendo retorno 58, trazendo 58. É um fake news, não tem ligação nenhuma com a marca. E a marca esclarece, pede para que vocês não abram nenhum link desse aí. Tá certo? Agora aqui não, aqui é oficial mesmo. Vou estar deixando para vocês fixados no comentário. Outra coisa que eu queria pedir, se vocês quiserem, claro, aguarde o canal nosso informar a atualização, que a gente sempre traz atualizações oficiais das marcas. Não vai cair em golpes aí, de links que estão mandando, dizendo que é uma atualização. Se você não viu no meu canal, no canal do Carlos Grota, no canal do Alexandre, do Luiz Muchatio, do Robério, né, e demais dessa turma aí, você pode ter a certeza. Se a gente não divulgou, é porque não é verídico. É sinal de que essas atualizações aí não existiam, não existem. É um golpe. Então, fique atento, não caia nesses golpes, não. A gente está aqui para orientar e ajudar vocês no que for preciso, tá bom? Então é isso. Um forte abraço e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Qualquer novidade surgindo, eu volto aqui para informar vocês. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.